Oi, oi meus amores, bom dia, lindezas! Gente, hoje é domingo, é 8 horas da manhã ainda, deixa eu abrir aqui. E minha esposa acabou de chegar do serviço, gente, foi dormir, a Esther tá dormindo lá no sofá, né? Porque como eu falei pra vocês no último vídeo, o quarto dela tá muito quente, gente. Eu deixei aqui as coisas limpas, né, porque hoje eu quero fazer um almoço bem gostoso, porque hoje é domingo. E eu quero que vocês acompanhem tudo comigo, tá bom, meus amores? E como eu sempre faço, se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve no canal, tá bom? Já deixa o seu like, o seu comentário aqui embaixo, pra tá me ajudando na divulgação do vídeo. E é isso, meus amores, bora lá, né, que hoje tem muita coisa pra fazer nesse domingão. Oi, calma aí, meus amores, porque antes de começar o vídeo, eu queria aqui passar, né, pra indicar um canal pra vocês, um canal muito maravilhoso. E o nome do canal dela é Ellen, a vida como ela é. E lá, meus amores, ela tá trazendo muitos conteúdos sobre diário de reforma, né, que agora ela reformou a casa dela. Ela também está mobiliando a casa dela, então é bem legal pra você que gosta desse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo bem legal, um conteúdo de reforma. Eu super gosto desse tipo de conteúdo. É bem legal você conferir. O link do canal dela vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se você for lá por mim, deixa no comentário. Vim pela Lina Style que eu vou ficar muito feliz. E, meus amores, eu peço, né, a oportunidade de vocês, pra vocês estarem conhecendo os canais que eu indico aqui. Porque se eu trago o canal aqui indicado pra vocês, é porque são canais bons, com conteúdos bons. Então vale a pena vocês conferirem, tá bom? Nem que seja um pouquinho. Vai lá, dá um pulinho no canal da pessoa, confere o conteúdo. Se gostar, se inscreve, porque é muito importante. A gente sabe o quanto que é difícil crescer, então a gente conta muito com a ajuda de vocês, tá bom? Então vão no canal da Ellen, gente. Ela é uma pessoa muito carismática, muito simpática. E tem tudo pra crescer no YouTube, né? Basta vocês darem uma oportunidade e conhecerem a Ellen. Como eu falei, o canal dela vai estar aqui na descrição, tá bom, meus amores? Então é isso. Bora pro vídeo. E como vocês sabem, né, quem me acompanha aqui no canal, que antes de dormir eu já deixo tudo limpo. O João tá aqui, acabou de acordar também. Acordou junto comigo, praticamente, né? Quando que o pai dele chegou, ele acordou. E aí, gente, eu já deixei tudo limpo por aqui. Esse daqui é um arroz que eu fiz ontem à noite na janta. Tá tudo limpo. Só tá aquelas coisinhas ali na pia, porque a minha esposa chegou e tomou café, né? E as loucinhas que eu lavei ontem à noite, antes de dormir. O João tá aqui, tava assistindo... Galinha, mas eu acho que descarregou o celular do pai dele. Ai, eu vou fazer o que agora, meus amores? Eu vou tirar uma mistura aqui pra mim fazer. Não reparem a bagunça aqui do meu frio, porque... Meu marido bagunça tudo mesmo. Às vezes ele vem, pega uma coisa, pega outra. Aí sabe, né, gente? Homem... Homem é assim mesmo. Ó, eu vou tirar essa coxa. É uma coxa sobre coxa aqui pra mim fazer. Eu vou fazer assado, gente. Muito bom, né? A loucinha aqui, ó, que eu falei com a minha esposa... As coisinhas aqui que eu falei com a minha esposa tomou café. Mas ele não guarda, gente. Ainda mais quando ele chega no serviço, assim, tá cansadão. Só quer comer e dormir, aí que ele não guarda mesmo. Deixa tudo aqui em cima da pia. Mas enfim, né? O João aqui querendo mexer, uma panela de feijos pra não estragar. E é isso, amores. Vou deixar a carne aqui descongelando. Sai daí. Fecha. 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 Isso. Vou deixar a carne aqui descongelando, então, né? Que tá bem... Ó. Foi 8,57, tá vendo? Tá bem congelada. Eu vou deixar aqui descongelando, tudo certinho. E mais tarde eu volto com vocês pra mim fazer junto com vocês o almoço. Vou fazer no forno. Acho que eu vou até colocar umas linguiçinhas também, porque vocês lembram que eu comprei linguiça? Vou fazer um almoço bem gostoso, gente. Vocês vão acompanhar tudo comigo, tá? E é isso. O foco mais eu sei na mistura, porque tem arroz, tem feijão. Eu fiz ontem na janta, gente. Fiz tudo ontem na janta, porque tinha acabado a comida. Eu tive que fazer na janta, então sobrou comida pra hoje, né? Aí eu só vou dar mais atenção na mistura, numa saladinha. Vou mostrando pra vocês. Tá uma baguncinha aqui, mas como eu falei, né? Meu esposo tomou café. Ai, você aí tá dormindo lá no sofá, gente. Vou mostrar pra vocês. Eu vou colocar um flash aqui, senão não vai dar pra vocês verem. Tá tudo escuro, tá vendo? Vem, menino. Vamos lá pro quarto. É muito cedo ainda. Ainda é 8 horas da manhã, como eu falei pra vocês. Eu vou colocar aqui o flash. A porta do quarto desse aqui tá fechada, gente. Tá vendo? Ela não dormiu aqui. Pode ver. Tá arrumadinho o quarto. Vem, João. Vamos lá deitar mais um pouco. Vou fazer ele dormir mais um pouco, gente. Porque se não, depois, ele fica muito chatinho. Porque esse não é o horário que ele acorda, sabe? Vamos lá. Mas até tá aqui dormindo no sofá, ó. Tá vendo? De boca aberta. Porque aqui é bem mais frisco. Aí eu abro a porta do quarto. Aí ventila o ventilador pro meu quarto e pro demo. E é isso, amores. Agora eu vou deitar lá um pouquinho também. Que eles vão fazer ele dormir mais um pouquinho. Porque ele tá morrendo de sono. E mais tarde eu volto aqui com vocês, tá bom? Oi, lindezas desse canal. Voltei, gente. Vou começar aqui a fazer o almoço agora. Tomamos mais café. Tem coisa aqui espalhada ainda. De novo, né? Eu guardei naquela hora, gente. Mas não tem jeito. Aqui nessa casa não tem jeito. Enfim, vou fazer aqui o almoço, gente. Acho que a carne já deve ter... Tá totalmente descongelada já, ó. Tá vendo? Totalmente. Agora eu vou temperar. Colocar ela no forno. Vou mostrar tudo pra vocês aqui do jeito que eu tempero. E é isso, amores. Bora lá, né? Preparar esse almoço. Como eu falei pra vocês de manhã, arroz e feijão já tem pronto. Né? E é isso. Só vou dar continuidade aqui na mistura. Fazer uma saladinha. E tá pronto o almoço. Então bora lá, né, gente? Já é meio dia já. E almoço de domingo sempre sai tarde. Eu acabei dormindo de volta com o João. Passei um negocinho aqui no meu rosto. Um rímel. Só pra aparecer mais decente aqui pra vocês. Porque minha cara tava feia, gente. Sério. Mas enfim. Bora lá, né, gente? Tchau. 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 Déìno. Eu preciso soltar a água. Teずar a água e coloco as batatas, tá bom? E aí ficou assim, gente. Eu vou passar o papel alumínio agora. Eu também iria colocar linguiça, linguiça aurora, gente, mas é muita coisa, né? Aí, eu só vou fazer o frango mesmo porque fica uma delícia. E, enfim... Gente, eu vou colocar papel alumínio, mas eu não vou colocar porque o papel alumínio estragou! Tá vendo? Não dá pra tirar Aí eu vou colocar sem papel alumínio mesmo O forno já tá aqui Pré-aquecido, como eu falei pra vocês E agora, né, gente, só deixar aí E quando soltar a aguinha Eu venho aqui colocar a batata E mostrar pra vocês Descasquei as batatas aqui Tem em torno de quatro batatas grandes Deixei aqui na água Pra ela não ficar preta Porque, né, não vou colocar agora E assim que eu for colocar, gente, eu mostro pra vocês, tá bom? E, né, tem gente que põe a batata Junto já pra fazer tudo junto Mas eu não gosto, gente Eu gosto de fazer assim, desse jeito, tá bom? Então se vocês não fazem, não tem problema Só esse é o jeito que eu faço, tá bom, amores? Gente, vou abrir aqui agora Como já tá ficando o frango Agora eu vou colocar as batatas, tá? Vou tirar do forno pra mostrar pra vocês Melhorzinho como que tá Bom, amores, já tá assim Coloquei as batatas aqui Como vocês estão vendo E coloquei e joguei um pouquinho de sal, gente, né? Porque senão fica sem gosto Olha Como já está bonito Agora eu vou voltar pro forno E é isso, amores Esperar que tá pronto, né? Vou pegar aqui com pano Eu já ia pegar sem o pano Olha só A minha dois vezes Pra me queimar a mão inteira Gente, vocês já perceberam que eu sou meio doida, né? Ou não? Vocês não perceberam? Eu sou meio doida Aí, ó Tá prontinho Agora vai ficar no forno mais um tempinho E depois eu vou mostrar pra vocês mais uma vez Como tá ficando aqui esse frango, gente Que delícia Amores, o franguinho já tá quase pronto Deixa eu acender aqui a luz pra vocês verem Ó Tá bem torradinho Eu gosto bem torradinho, gente Tá quase no ponto já Já vou tirar pra mostrar pra vocês Aqui eu falei pra vocês que eu fiz arroz ontem de noite, ó Tá? Só comi eu e as crianças que meu esposo tava trabalhando Ó Esquentei o arroz Também feijão Não sei se eu fiz feijão ontem de noite também Pra gente jantar, ó Acabei de esquentar Acabei de fazer essa saladinha aqui de alface, gente Vai ser esse nosso almoço, tá? O franguinho já tá ficando pronto Eu vou mostrar pra vocês também E é isso, amores O franguinho por aqui tá maravilhoso O João tá chorando Olha a bagunça Ai, que susto Olha a bagunça que eles tão fazendo aqui O João tá fazendo aqui no quarto Olha isso É isso, gente E é isso Vou terminando por aqui E vou mostrar pra vocês como que ficou aqui o frango Pronto, amores Ficou pronto aqui o meu franguinho Vocês tão vendo que tão bem assado, né? Tá bem assadinha As batatas tá bem cozidas O frango mesmo solta o próprio óleo, ó Tá? Agora eu vou colocar aqui no prato Vou servir aqui todo mundo E depois que eu servir meu prato Eu mostro pra vocês Como vocês viram O arrozinho tá pronto aqui O feijãozinho também Tem a saladinha ali de alface Que vocês viram que eu vou temperar E esse vai ser nosso almoço de domingo, gente Saiu tarde Já são duas e meia, quase três horas E agora a gente vai almoçar, né? E é isso Um apetite Mas, gente, demorou Mas vai valer a pena Porque um franguinho desse Não é sempre que eu faço, né? Mas é muito gostoso Eu gosto demais Batatinha assim Então E acaba Enfim Vou ajeitar tudo por aqui E já já eu vou mostrar pra vocês O pratinho feito Vem migas Comer aqui em casa Pode vir E eu deixo Gente Já coloquei o prato aqui Do meu esposo Tô levando A Esther já tá aqui comendo, ó O João vai comer comigo agora também A Esther tá aqui comendo já, ó Fala oi, Té Tá gostoso? Uhum E doi, mamãe, a salada Que eu adoro Adoro a salada, né? Muito bom Assistindo aqui, ó Ah, essas musiquinhas das lindas Eu trouxe o meu vídeo Meu tripé aqui Jogado A arte do João Vitor E João Vitor, gente João Vitor é terrível, sério Terrível Vou pôr aqui minha comida agora E é isso, gente Primeiro, né Eu vou alimentar todo mundo Porque minha esposa também merece Foi trabalhar, né, gente Trabalhou 12 horas Chegou cansado Dormiu Eu coloquei a comida pra ele Coloquei pra Esther também agora É minha vez, né Porque mãe Dona de casa É sempre por último, gente A gente Quando a gente é mãe Aprendam Vocês que querem casar Querem ser dona de casa Querem ser mãe Depois que a gente vira mãe A gente é tudo por último, tá bom? É isso Vou pôr minha comida E vou almoçar também Que eu tô com fome já Gente, coloquei meu pratinho aqui Ó, de pedreiro Como sempre Já tava tudo mexido aqui Porque eu já tava comendo E esquecendo de gravar Acredita? Porque a fome, né, gente? A fome é terrível Ainda mais o cheiro desse frango Que tava o tempo inteiro aqui Exalando Imagina a fome que dá Agora eu vou almoçar Todo mundo aqui já está almoçando também E é isso Tá, filha? E é isso Agora eu vou comer Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amor, eu terminei comi, ó Tchau, tchau! Muito bom mesmo Acertar Ops Tá almoçando ainda lá, ó Oi! Meu marido aqui, ó Acabou de acordar, gente Sério Tomar o suco aqui de guaraná agora Guarabitom E é isso, ainda sobrou pra janta Que eu vou mostrar pra vocês ainda Sobrou um pedaço disso, um pedaço de carne aqui pra janta, gente E esse é meu almoço de domingo Que tava muito bom E é isso, amores Agora eu vou descansar um pouquinho aqui, né Porque quando a gente come dá um cansaço Sério, tudo uma preguiça E aí eu vou descansar um pouco E depois eu venho organizar a cozinha aqui junto com vocês E encerrar o vídeo também, tá bom, amores? Bom, meus amores, já limpei tudo por aqui, ó Pia limpa, sem louça também Ficou algumas comidas aqui que eu vou deixar pra janta Pra espejão E também sobrou o frango, né Ó Ignora o frango chorando Sobrou o frango aqui, ó Tá vendo? E é isso, amores Então é assim que a minha cozinha está Amores, tá organizadinho do meu jeito Mas tá organizada dia de domingo, né As surgireiras estão ali porque No forno tá o frango, vocês viram? E é isso E agora eu vou encerrar o vídeo por aqui, né Vou tomar um banho também, gente Porque hoje é domingo Domingo é um dia, né Que passa super rápido E as coisas, gente Não andam praticamente Você tem que acordar super cedo Pra as coisas andarem o dia inteiro no domingo, né Se você acorda um pouquinho tarde O domingo você já perde o domingo inteiro Então eu vou tomar um banho Pra evitar que o João dormiu, né A Esther tá lá assistindo E é isso, amores Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não esqueçam de ir no canal da Linda, tá? Vão no canal dessa querida, gente Acompanhem o cantinho dela lá, tá? Então não esquece O link do canal dela vai estar aqui na descrição Como tá terminando esse vídeo Já corre pro vídeo dela, tá? Se você for lá pra mim Escreve, deixa lá nos comentários Vem pela Nina Star Que eu vou ficar muito feliz E é isso, meus amores Também me segue lá no Instagram Tá bom pra ficar por dentro de tudo E só isso mesmo Um beijão no coração de vocês Espero vocês aqui no próximo vídeo Não esqueçam de aparecer, tá bom? Pra eu não ficar triste E tchau, tchau, meus amores Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau